Oi, oi pessoal! E aí, como é que vocês são? Gente, hoje aqui no vídeo, vim conversar com vocês a respeito sobre as vendas agora do final do ano. Nos comentários aqui, porque eu ainda não estou respondendo os comentários, entendeu? Mas, uma vez ou outra eu respondo, mas não estou conseguindo, porque estou em viagem, viu? Porque antes mesmo de viajar, eu já comecei a soltar vídeos, alguns, e eu já estou vendo alguns relatos de algumas pessoas dizendo que as vendas de Natal não foi boa, e a pessoa comprou, investiu no total e não vendeu. Então, vamos falar. Nossa, comecei aqui o ano cheio de boletos, cheio de produtos. Primeiro, o principal daqui, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você vê e que está precisando, entendeu? E comente alguma coisa, gente. Eu só peço, comente alguma coisa aí, deixa o like, porque é muito importante para o YouTube reconhecer que o vídeo é de qualidade. Então, vamos lá. Comecei agora em 2022, cheio de produto, cheio de boleta. A solução, a solução, eu vou dizer para vocês, eu vou falar o que eu sempre faço, todo janeiro, o que eu sempre faço e que dá certo, e que dá certo, entendeu? Mesmo, eu vendo bem todas as datas comemorativas, entendeu? Mas, eu sempre faço um mega queimão de estoque. Esse ano, eu vou fazer uma explosão de preços. Explosão de preço, explosão de estoque. Vou colocar explosão de preço, vou fazer. O que é essa explosão de preço, Bruno? Eu vou pegar tudo, tudo, tudo. Produtos que têm uma venda boa, produtos que não têm venda boa, entendeu? Vou pegar tudo. Somar, pegar valor. Paguei tal valor, paguei tal valor. Ver todos os brindes que eu ganhei das empresas que eu trabalho. Todos os brindes. Já, eu ganhei esse perfume, essa caixa de sabonete, esse hidratante, esse lápis de ouro, esse batom. Vou ver tudo. Tudo que eu ganhei e o que eu tenho em estoque. Vou separar. Esse daqui eu ganhei. Vou pegar todo o estoque, ver preços de tudo e vou montar essa explosão de estoque. Explosão de... Explosão de preços eu acho mais bonito. Explosão de preços. Melhor, né? Que vão montar. Com os que eu ganhei, eu já vou ter uma noção. Bom, aqui é 100% lucro. O que eu colocar de valor aqui, pra mim vai ser lucro. Então, vou pegar tudo, os produtos pagos. Vou ver. Bom, eu quero lucrar quanto? Eu vou pegar alguns exemplos aqui pra vocês, pra vocês terem noção. Alguns produtinhos aqui, ó. Vamos lá. Digamos que nesse, ó, nesse Avon Care Baby aqui, ó, sacola infantil do Avon. Bom, exemplo, eu paguei R$13,50. Que foi o valor que eu paguei quando eu comprei. Que eu paguei R$13,50. Mas eu tô com uma dificuldade muito grande em sair. Muito grande em sair. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 20% nela aqui. Entendeu? Vou colocar 20%. Ah, nesse sabonete líquido aqui, ó, tamar e canela, eu tenho uma venda mediana. Então, vou colocar uns 25% de lucro, entendeu? De acordo com o custo. Ah, e nesse spray aqui, ó, do Cuide-se Bem, Bendito Cacto, eu tenho uma saída muito, mas muito grande mesmo. Vou colocar entre 30% e 40%. Ah, mas eu tô com esse hidratante aqui, ó, de Amora Vermelha de Apoticaba, que não sai de jeito nenhum. Vou pegar o custo dele e colocar 10% pra me lucrar. 10% pra me lucrar. Apenas isso. Mais nada. Porque eu preciso tirar do estoque. Que, ó, pensa comigo. Agora é janeiro. Hora de você pagar boleto. Hora tem IPVA, IPTU, IPVM, tem tudo. Tudo que você tem que pagar. Que janeiro você paga até a alma. Quando começa o ano. E, bom, eu quero começar o ano bem. Sem dever nada. Que tá tudo certinho. Vou pegar todos os meus produtos. Vou fazer essa explosão de preços. Com preços arrasadores. Vou começar anunciando pros meus clientes. Duas semanas antes. Vou começar todos os dias mandando pra eles, ó. Tal dia, tal dia. Vai ter promoção, tal, tal, tal. E facilitar. Gente, ó. Facilitar na máquina de cartão. Eu vou indicar aqui. Vou deixar na descrição a máquina Tom. Até um chip. Até dois, até três. A melhor máquina de todos. Com melhores taxas. Eu vou deixar aí. Se você não tem essa maquininha. Aproveite. Compre. Pra você se organizar pra essa promoção. Porque eu vou falar pra vocês. Dessas promoções que eu faço. Eu parcelo em 12 vezes sem juros pro meu cliente. Gente, ó. Eu vendo muito. Mas muito bem. Se eu falar pra vocês. Ah, eu vendo pouquinho. Mentira. Tem cliente que vem e compra R$60, R$70, R$600 em produtos. E parcela em 12 vezes. Porque eu faço um preço bem acessível pro cliente. Entendeu? Parcelo em bastante. Até 12 vezes. Porque os juros da maquininha me permitem fazer isso. Então, se você não tem na descrição. Entendeu? Você compra a sua. Compra. Que esse meu link você tem 10% de desconto. E agora eu vou continuo explicar. Então, da maquininha. É a maquinatom que eu uso. Então, é melhor de todas. A hora que você clicar lá. Você vai ver. E um preço muito acessível. Vou pegar todos esses produtos. Porque, ó. Aqui, nesse daqui. Exemplo. Eu coloquei 10%. Porque, exemplo assim. Se por acaso eu vou passar no cartão. Esse daqui. Eu não vou ter prejuízo. Entendeu? Porque, ó. A taxa da maquininha é 9,99. Em 12 vezes. Mas, claramente. Que nem todo mundo vai querer em 12 vezes. Fazer. Entendeu? Tem alguns clientes que faz. Tem outros que não. Mas, de qualquer forma. Esse. Esse. Essa porcentagem aí. É pra você não ter. Esqueci a palavra. Prejuízo. Entendeu? Mas, se você for somar em tudo. Todos os outros produtos. O que você for passar no cartão. Você não vai ter prejuízo nenhum. Porque é muito. Os clientes não vão comprar uma coisinha só. Vão comprar bastante. E quem vem aqui comprar um hidratante só. Não vai parcelar. Ou vai passar no creche de uma vez. Ou no débito. Ou vai pagar no dinheiro. Entendeu? Então. Fecha tudo isso. Pegou todo o seu estoque. Todo o seu estoque. E começa. Duas semanas. Anunciando. Todos os dias você faz. Uma dica boa. Monte um grupo. Se você não tem no WhatsApp. Um grupo fechado. Que somente você poste. Mais ninguém. E vai mandando um link pros clientes. Vai ter a explosão de preços aqui. A mega explosão de preços. Com produtos com preços inacreditáveis. Somente aqui você vai encontrar os melhores produtos. Produtos a partir de repente você definir o valor. Eu vou colocar no meu. Produz a partir de 5 reais. Porque eu vou colocar algumas caixas de sabonete unitária. E outras com duas unidades. Que eu paguei um preço bem baratinho. Por 5 reais. Entendeu? Que eu já sei algumas aqui. Eu já tenho noção do que eu vou fazer. Eu vou colocar 5 reais. Então a gente coloca. Ó. Ó. Mega explosão de preços. Produtos inacreditáveis. Com valores. Com preços. A partir de 5 reais. Isso gente. Já chama muita. Mas muita atenção do cliente. Porque é 5 reais. Nossa. Maravilha. Maravilha. Então. Você fica umas duas semanas anunciando. Mandando um link. Pergunta pros seus clientes. Se eles querem participar do grupo. Nunca na vida. Você vai pegar. E vai colocar o seu cliente. Se a autorização dele. Não. Pergunta. Ai. Eu tô montando um grupo aqui. Total de promoção. As ofertas serão exclusivas. Somente no grupo. Você quer entrar pra participar? Pergunta sim. Não coloca a autorização não. Fez tudo isso. Divulga. Em todas as redes sociais possíveis. Instagram. Facebook. WhatsApp. Grupo de vendas que tem no Facebook. No. No WhatsApp também. Divulga. Fica umas duas semanas trabalhando. Pra você ter. Você ter quantidade de pessoas. Que exemplo. De. Às vezes. Entra 100 pessoas. Dessas 100. Umas 20. 30. Vai comprar de você. Entendeu? Então. É sempre bom. Quanto mais pessoas entrar. Melhor pra você. E vai anunciando. Uma coisa muito boa pra fazer também. É você sortear brindes. Entendeu? A partir de tal valor que a pessoa comprar. Ela vai ganhar um cupom. Vai ganhar um número. Entendeu? Pra concorrer a um brinde. Você coloca uns 2 ou 3 brindes pequenininhos. Exemplar. Coloca um hidratante. Um sabonete. Um shampoo. Um condicionador. Alguma coisa. Monte um combozinho. Bem legalzinho. E fala. Vai ter sorteio de um brinde. 2 ou 3 ou 4. Não sei. Tudo depende do que você achar melhor. E vai anunciando. Anunciando pro cliente. E coloca lá. Parcelamos em até 12 vezes sem juros. Claro. Se você achar necessário. Parcelar em 12. Eu acho porque. Quando eu faço isso. Igual. No Natal. Teve cliente que eu parcelar em 12 vezes. Mas o mínimo pra eu parcelar em 12 vezes no Natal. Era 300 reais. O mínimo era 300. Que a cliente completava o mínimo. Pra parcelar em 12. Então quer dizer. Eu aumentava um pouco. Mais as minhas vendas. Claramente que nessa promoção que eu fazer. O mínimo. Eu não vou colocar 300. Eu já coloco uns 500 reais. Por que? 300. Era agora pro Natal. Agora nesse. Nessa promoção que eu vou fazer. Então quer dizer. Eu baixo um pouco o custo. O lucro né. Dos produtos. Então. Eu já aumento. Em 12 vezes. É 500 reais. E tem cliente que compra. Tem cliente que compra. Tem cliente que aproveita esses momentos. Pra comprar perfume. Comprar sabonete. Hidratando. Hidratando. Já fazer estoque. Tem cliente que perguntar. Qual a validade do produto. Eu falo. A validade tá tal. Ah. Então eu quero 2, 3, 4, 5. Tem cliente que é assim. Então. Já ofereço o melhor parcelamento. Para o seu cliente. Fez isso gente. Divulgue. 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 Monte. As suas promoções. Igual. Eu gosto. Particularmente. De tirar foto. Perdão. De pegar a foto do Google. E montar. As minhas promoções. Eu não gosto muito de tirar. Mas se você gosta de tirar. Tira a foto. Coloca. Exemplo. Sabonete líquido. De. 32,90. Não me lembro. Não me recordo o valor. Normal. Por. 19,90. 14,90. O que você achar melhor. Esses dois aqui. Que eu tenho. Que eu tenho alguns aqui. A validade deles. Não sei nem outra validade deles aqui. Acho que nem vai vencer mais. Não tenho validade. Ih. Gente. Até perdia a validade. Mas deixa eu não falar. Não vou ficar aqui até amanhã. Então. Aí. São produtos que eu ganhei. Tá com uma validade boa. Se não me engano. É pra 2023. E qualquer valor que eu colocar nele. Pra mim vai ser lucro. Entendeu? E outra coisa. Fora os brindes que vocês ganham. Nas campanhas. Igual o Boticário. É todo ciclo. Igual Natura. Quando é pais. Mães. Natal. Os brindes que você ganha. Separa. Aquele compre e ganho. Os que você ganhou. Separe tudo. 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 Pra você. Exemplo. Assim. Nesse produto aqui. Eu consigo baixar um pouquinho. O. O lucro dele. Porque eu. Ganhei outro produto. Entendeu? Então. Você não vai perder de nenhum jeito. Porque você vai ter produtos que você ganhou. Eu tenho. Ó. Eu tenho uns 4. 5. Essencial aqui da Natura. Que eu ganhei. Eu tenho. Do. 10. Love Lily. O. Eudiparfum. Que eu ganhei. Eu tenho. Acho que uns 6 ou 7. Zadgo. Que eu também ganhei. Então. Quer dizer. Produtos caros. Que eu consigo colocar também. Diminuir um pouquinho. Não vou diminuir o lucro. Eu vou baixar o preço de venda. Pra mim conseguir vender. E pra. Exemplo. Alguns produtos que eu tiver uma venda menor. Ou um lucro menor. Eu não tenha prejuízo. Entendeu? Porque. Nosso que eu ganhei. Eu já vou lucrar 100%. Então. Um vai encaixar no outro. Eu vou ter uma lucratividade boa. Fez isso gente. Duas semanas. Vocês vão divulgando. 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 Procure pegar. Pagamento. Época do pagamento. Entendeu? Exemplo. Ah. Agora em janeiro. Aqui pra mim. É o quinto dia útil. Dia 20 e dia 30. Época de pagamento. Então. Pra mim. É isso. Bom. Como eu já consegui vender os meus clientes a usarem cartão. Então. Os meus clientes já vêm com cartão. Entendeu? Então. Qualquer fora dessas duas. Dessas três datas que eu fizer. Eu também tenho venda. Então. Eu. Eu vou planejar o dia. Eu. Particularmente. Eu vou fazer em fevereiro. Porque. Como eu estarei a enviar. Em férias. Eu vou fazer em fevereiro. Essa promoção. O começo de fevereiro. Já vou pegar. Já vou organizar. E vou ficar anunciando. 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 Anunciando o cliente. Eu quero encher meu grupo. E no dia em questão. Eu vender muito. Eu quero vender pelo menos uns 6 mil reais. Nesses dois ou três dias. Não sei. Mas. É praticamente isso. É praticamente não. É isso. Faça isso. Se programe. Que você vai ver. Vai dar certo. Ah Bruno. Estou cheio de boleto. Se programe dessa forma. Eu todo ano me programo assim. Porque janeiro é um mês fraco. Fevereiro é um mês um pouquinho fraquinho também. E março. Que deu uma melhorada. Então. Se programe. Eu lembro que em janeiro do ano passado. Isso. Eu posso falar né. Do 2021. Só. Com todas as promoções que eu fiz. Que eu fiz o mês inteiro de promoção. Eu vendi. Mais de. Quinze mil reais. Em janeiro. Em janeiro. Que é um mês fraco. Mais de quinze mil. Reis em janeiro. Um mês fraco. Então. Olha como você consegue se organizar. Para vender bastante. E. Ó. Foi baratinho. Eu fiz muito. Mas muito produto barato mesmo. Coisa assim. Que eu só faço em promoções especiais mesmo. E dá certo. Então. Gente ó. Esse era o vídeo. Não esqueça. Deixa o seu like aí. Comenta alguma coisa. Me diz aí. O que você pretende jogar para janeiro. O que você vai fazer. O que você não vai fazer. E como que estão. Os seus boletos. Suas dívidas. Então. Fico por aqui. Amanhã temos mais vídeo ó. Beijo para vocês. Muito obrigado. Tchau tchau. E até a próxima.